E aí galera, RedeJ na área mais uma vez aí, fazendo mais um gameplay para vocês aí, agora vamos de rock aí, Guitar Hero, Legendas of Rock, não estou muito treinado não, mas estou fazendo esse aqui, mas para mostrar para vocês aí a performance aí, na performance nada, vou jogar rock aí mesmo, escutar, curtir um rock né, aqui é o Guitar Hero 3, Legendas of Rock, estou usando um simulador de play 2 e o próprio sistema do computador está gravando essa partida né, já tem algumas coisas salvo aqui né Tem o nome da minha banda, eu vou do fácil porque o médio, até o médio eu consigo ir, mas o Hard, Expert ainda não dá ainda não, são 4 botões né, é o L1, L2, o R1, R2, então eu vou só no Easy mesmo, que é só o L1, L2 e o R1 né Escolher um somzinho fácil aqui, vou com esse cara aqui mesmo, quando eu gosto de funk, então vou com esse cara que ele tem um moecando lá na hora Eu parei aqui né, que é um desafio com o Slash, não consegui passar ele ainda né, para liberar outros sons né, até chegar no som que eu quero aí, que é o Dragon Force Então o som mais difícil que tem nesse Guitar Hero aqui né, e eu vou chegar lá, mas enquanto isso eu não consegui bater o exército ainda Então vou escolher um somzinho mais de boa para a gente tocar hoje aqui, tocar, haha, para jogar É, vamos ver essa aí, tá o de Kiss né, Rock and Roll All Night, Kiss, é rock bebê, MJ Ele dá umas bugadas assim, mas é, depois fica bom Bora lá, é rock bebê, é rock É rockitt Sobria E Clean Ah, não. Ah, não. Ah, 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 ah. We got it. Ah não, não posso me distrair, fico empolgado e começo a errar tudo Ah lá, uma travadinha mas agora vai agora vou me concentrar para não errar mais, beleza, ah não é rock bebê ah, caramba quebrou falta ah 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 posso me distrair parece fácil mas não é não galera olha o trator não pode nem tocar um rock mais olha o solo ele joga, está solando olha o especial a galera começa a avaiar posso me empolgar sabe que eu passei ah não acaba mais o som agora sim LJ ae, é rock bebê é rock bebê é nóis que tá rindo é da hora agora valeu pega futebol pega futebol tudo prescription amém pula